As imagens mostram a destruição em um apartamento no bairro Gentil Meireles, em Goiânia. Uma parede inteira foi ao chão. No vídeo, é possível ver um bombeiro segurando um botijão de gás. Ainda é cedo para afirmar o que provocou a explosão no imóvel, mas a mangueira do gás estava vencida. Por sorte, ninguém se feriu. Para tentar entender melhor o que aconteceu no apartamento, nós viemos até o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. O Tenente Victor Rocha participou desta ocorrência que aconteceu nesta segunda-feira. Tenente, o que já é possível afirmar? Bom, as nossas equipes foram acionadas primeiramente para uma ocorrência de incêndio ali no setor Gentil Meireles. E após o rápido deslocamento, as equipes constataram ao chegar no local que, na verdade, essa ocorrência tratava-se de uma explosão devido ao vazamento de gás de LP, também conhecido como gás de cozinha. Não foi uma explosão no botijão em si, né? Não. É importante se alentar que o gás vazou, deixou aquela atmosfera local explosiva. E aí, devido a alguma fonte de ignição, isso ocasionou ali a explosão de um dos apartamentos, afetando também portas, janelas, paredes de outros apartamentos ali também na edificação. O fato de acender uma lâmpada em um local que está com vazamento de gás, um local fechado, pode contribuir também para uma explosão? Certamente. O Corpo de Bombeiros orienta, nesses casos onde a pessoa presencia um vazamento de gás, devido ao cheiro, que faça a abertura de janelas e portas com a finalidade de arejar o local, que haja uma ventilação adequada para eliminar essa atmosfera explosiva e jamais faça a utilização de interruptores ou faça a utilização de equipamentos elétricos, lanternas, mesmo as de celular. Primeiro, faça essa abertura de portas e janelas e evada-se do local o quanto antes. E se persistir o vazamento, acione o quanto antes o Corpo de Bombeiros através do número 93. O que chamou a atenção foi o fato desse apartamento ter um botijão de gás como esse aqui. Geralmente, os prédios utilizam daquele sistema de gás já interno, já chega ali através de um cano, de uma tubulação. É permitido o uso desse tipo de botijão em apartamento? Em apartamentos, esse tipo de botijão individualizado para o apartamento, hoje em dia, pela legislação, não é permitido. O que a legislação contra incêndio e pânico estadual aqui em Goiás preconiza é a central de gás, que é um local apropriado, adequado, com ventilação adequada, para poder fornecer esse gás para os demais apartamentos da edificação. Em caso de edificação unifamiliar, onde você tem apenas uma família morando, pode sim a utilização desses recipientes. Eles podem ser utilizados, mas a orientação é que seja fora da projeção da edificação. Por quê? Porque se houver algum vazamento, esse gás vai ser disperso pelo ambiente e vai minimizar os riscos de explosão no local. Vamos mostrar aqui, então, para o pessoal que está acompanhando a reportagem, qual a maneira correta de manusear um botijão como esse. Bom, importante salientar primeiramente, Marcelo, é que esses botijões sejam sempre colocados na posição vertical. O que a gente verifica algumas vezes é que eles são colocados na posição horizontal, deitados, para numa tentativa de aproveitar um restinho de gás que ainda tem no recipiente, a pessoa vai e deita. Isso daí é uma forma de contribuir para algum eventual vazamento. Então, utilizar ele da maneira vertical, verificar regularmente se as conexões, as válvulas, as mangueiras, elas estão bem apertadas com a finalidade de evitar eventuais vazamentos e nunca utilizar para verificar esses vazamentos de gás, fogo ou chama. O ideal para isso é que você faça a utilização de uma solução de água e sabão e aplique ali na superfície com o auxílio de uma esponja. Aquela esponjinha mesmo que a gente usa na cozinha, amarela, amarela de um lado, verde do outro, dá para colocar aqui na válvula para saber se está tendo algum vazamento ou não. Se tiver vazamento, o que acontece? O ideal é que se tiver vazamento, você tente recolocar essa válvula, tente ajustar ela, apertar ela da maneira adequada e se persistir esse vazamento, você acione uma equipe técnica para isso. Já para prédios, a orientação então é ter uma central exatamente igual a esta, né, tenente? Aqui nós estamos na sede do comando geral, é uma central um pouco menor, já um prédio com vários apartamentos, muitas famílias, é um espaço maior, mas exatamente como está aqui, né? Exatamente, né, uma central que a gente pode verificar que não possui materiais combustíveis no interior dela, tem a ventilação adequada, né, as grades aqui na frente. E outra coisa importante, Marcelo, é a gente mostrar que aqui no lado da central existe também um extintor de incêndio, né? E esse extintor, a característica dele sempre vai ser determinada de acordo com a carga de incêndio. Então, se você tem mais botijões de gás, mais recipientes, consequentemente, você vai ter uma proteção maior, né, maior número de extintores de incêndio devidamente abrigado contra as intempéries, sol, chuva, para que seja preservada ali a qualidade do agente extintor. O Corpo de Bombeiros faz vistorias, fiscalização em prédios aqui da capital? Certamente, né, nós todos os quartéis possuem equipes especializadas em vistorias, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento dessa legislação estadual contra incêndio e pânico, só que é uma responsabilidade do proprietário fazer a solicitação da vistoria do Corpo de Bombeiros lá na sua edificação. Qualquer problema é só assinar o Corpo de Bombeiros, né? Certamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, estamos disponíveis através do número 193.